Jovem volante do Remo vem ganhando espaço e espera consagrar carreira com acesso em 2024. Olá torcedores do Clube do Remo! Canal de notícias do Remo aqui, trazendo mais um vídeo recheado de atualizações. Se ainda não faz parte da Comunidade Azulina, já te convido a se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas notícias do Leão. Já deixa o like aí para receber em primeira mão. Feito isso, vamos prosseguir. Aos 21 anos, o volante Henrique Vigia começa a transpassar a barreira que separa a promessa da realidade. Com apenas três anos de carreira, conquistou um acesso pelo Santa Rosa e foi titular na reta final da Série C deste ano. Apesar do fracasso do grupo, individualmente o jogador tem motivos de sobra para celebrar. Vigia entra em 2024 já com as bênçãos do técnico remista, Ricardo Catalá. Desde o ano passado o comandante vem elogiando o trabalho de Vigia, ouvindo o mesmo de Muriqui, um dos veteranos de 2023. Com o caminho livre, Henrique Vigia começa a pavimentar sua carreira no Leão Azul e espera fazer sua melhor temporada, ajudando o time a cumprir a grande meta para este ano, o acesso à Série B. Entre uma folga e outra, o atleta conversou com o núcleo de esportes de o Liberal para falar um pouco sobre a carreira e o que espera para a temporada de 2024. Foi uma passagem boa, graças a Deus, onde a gente conquistou o principal objetivo do clube, que era o acesso. Foi bom para a minha carreira essa competição, onde eu pude ganhar minutagem. Creio que essa minha passagem pelo Santa Rosa vai me ajudar no meu crescimento e levo muito aprendizado para o clube e o remo. Estou feliz com esse retorno ao clube do remo, espero ter oportunidade de ajudar o remo em campo. Sobre os erros que tivemos esse ano, é a equipe dentro de campo ter mais atenção, alguns cuidados, que faltaram na última temporada. E espero que 2024 seja um ano de muitas conquistas para o Leão, com títulos e o acesso. Obrigado. Obrigado.